E aí pessoal, estou aqui com vocês, eu sou a Paola, vamos fazer um vídeo aqui pessoal É só no vídeo de hoje, deixa eu mostrar pra vocês o outro vídeo aqui Que é qual animal você é, que é um novo aqui que eu abaixei Eu abaixei ontem pessoal, pessoal, então é muito legal aí, então acompanha até o final Já vai se inscrevendo, tudo bem? Então é isso, vai pro vídeo Bom, bora começar a primeira questão aqui, ó É, deixa eu ver, qual é o tipo de corpo? Qual é o seu tipo de corpo? Magro, gosto, atlético? Eu sou magra, né? Deixa eu ver, você tem um cachorro em casa? Sim, é o cara que tem, né? Você tem medo de animais grandes? Atualmente, eu não tenho medo de nada, sempre fugindo Deixa eu ver, se eu tenho medo de animal grande Acho que não É, eu não tenho medo de muito animal grande não, talvez Vamos ver Escolha a sua cor favorita Eu amo todas as cores Quente, vermelho, amarelo Laranja Vamos ver Frio Azul Verde Eu gosto de quente Eu vei, que tipo de clima você gosta? Calor, ensalorado, frio Eu gosto de frio um pouco, né? Porque aqui em Manaus é muito quente Você gosta de bichinhos? Sim, adore Sim, não Adore Sim, eu gosto de bichinhos Você gosta de animais com pelo? Eu sou para um, eu sou para um emprumado Eu sou para alguns outros Hum, é que eu sou um pouco emprumado Quais jogos você gosta mais? Ativa onde você precisa correr E eu sei o que está escrito aqui, não Eu gosto de brincar mais Gosto de dormir Intelectual Onde você precisa pensar Hum, prefiro Eu não gosto de brincar mais Mas eu gosto de dormir, né? Às vezes Vamos ver Você gosta de animais? Sim, claro O cara que eu gosto, né? Na maioria das vezes Você se sente Felicidade Tristeza Liberdade Eu gosto de liberdade, né? Hum, tristeza não tem muito não Mas Eu já tenho mais, né? Tanto Você acorda Cedo no fim de semana? Sim Na hora do almoço Durmo o tempo todo Hum, eu gosto de dormir No fim de semana, né? Quer dizer Eu acordo Seus animais favoritos? Gato Cães Mais exóticos Ou roedores Gosto de cães Você gosta de comer? Carne Fruta Doce Eu gosto de fruta Quais animais são Mais parecidos? Vamos ver Casa Selvagem E esses outros De casa, né? Você tem inimigos? Claro que não Claro que não Quer dizer Claro que não Que não Que não os tem Muito Não Muito pouco Não tem inimigos não Vamos ver Você costuma adiar as coisas? Sim, as vezes Eu tenho Não fazer isso Postalmente fazendo isso Hum Escolha Escolha por você mesmo Selva Desert As montanhas Vamos ver Eu prefiro as montanhas Uhum Eu nunca fui numa montanha Escolha o que O que O que é mais importante Para você Rapidez Força Esfácil É mais força, né? Vamos ver Você pode ficar parado Sim Se não há problema Não Estou sempre em movimento Eu estou sempre em movimento A gente sempre está em movimento, né? Vamos ver aqui, ó Pera aí Você viaja muito? Toda vida, as vezes Eu viajo Nunca Nunca Mas Final de ano Eu vou viajar, pessoal Como você gosta de dormir Na espinha Como Como você gosta de dormir Na espinha No meu estômago De um lado Eu durmo de um lado, né? Qual o seu temperamento? Calma Ativa Comunicativo Eu me sento calma O que você gosta de fazer? Mentira e aproveite Corra e divirta-se Escolha as roupas E as compras Pego Mentira e aproveite Corra e divirta-se Eu gosto de correr, né? Correr e se divertir Ou ver o que mais aqui O que você tem Tem em primeiro lugar? Beleza, mente, força O que você tem em primeiro lugar? É... A mente, né? Escolha um lugar para morar Perto do mar, na floresta Nas montanhas Eu gosto das montanhas, né? Eu gostaria de De me mudar para um lugar Em alguma casa Nas montanhas Seria tão legal Viajar para lá Você gosta de aprender algo novo? Sim Não Eu não sei Sim, eu gosto de aprender Algo novo Desculpa Eu estou garguezando Garguejando Peraí Do que você gosta mais? Cantar, dançar Faz esportes Eu gosto de Esportes Escolha a vítima Vaca, abur Arbusto Aves Eu gosto de Não Não, quer dizer Meu maior A vítima Minha maior vítima É o arbusto Eu vou colocar esse aqui Você gosta de conversar? Na verdade, não Eu gosto de me Comunicar muito Eu não gosto Eu gosto de Comunicar muito Prefiro me comunicar Verde Do que você mais tem medo? Alturas Trevas Eu não tenho medo de nada Eu adi trevas Mas de vez em quando Eu tenho medo de altura Mas vou colocar trevas aqui A segunda opção Processando as respostas Deixa eu ver Parabéns Tu és um guaxinim Eu sou um guaxinim, pessoal Nossa Eu não sei Não sabia disso não Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo Se você gostou do vídeo Já deixa logo Estou like aí Tudo bem Para me ajudar E tem isso Me siga nas redes sociais No No Instagram Tudo bem E no Twitter Então É isso Um beijo para vocês E Tchau